A floresta de pinos de Wilson da La Costa na comunidade de São João Batista está assim. As árvores cortadas rente ao solo, onde foram colocados sacos plásticos para colher a resina. Essa pasta viscosa branca e que é muito valorizada no mercado porque é matéria-prima para muitos produtos da área de cosméticos, pneus e outros, como revelam funcionários da empresa de quedas de Iguaçu, que realizam a coleta nas florestas aqui na região para enviar para indústrias paulistas. É feito muita coisa, a melhor cola sai dessa daqui, cola Araldite, produtos de tinta, tiner, coisa lá, tudo faz com isso daqui. Então ela tem muitas utilidades, eu não sei citar todas, mas é muita coisa. Ele avalia como de boa qualidade a resina destas árvores. Os pinos aqui estão bem sadios, ela só está soltando uma resina muito boa e ela não tem raspa junto, não está tendo tanta impureza de casca nem cisco. Notar que ela está bem bonita. Segundo estudos de especialistas, a resina funciona como componente de defesa da árvore. Quando é cortada, ferida, expulsa a resina para estancar e cicatrizar o ferimento. É durante este processo que é aplicado um estimulante nos canais de resina para que eles se mantenham abertos e assim a coleta seja possível. Ainda segundo estudos realizados por órgãos de pesquisa do estado de São Paulo, a produção começa a partir do oitavo ano por até 15 anos. E cada árvore produz 4 quilos de resina por ano. São duas qualidades que dá de pinheiros que fornece essa resina. O heliotes e o tropical. A variedade do teda, que é mais produzido aí, principalmente na região de Palmas e tal, a produção dele é muito menor. Então não compensa o custo do manejo da propriedade para você passar na árvore cortando. Ainda a gente está fazendo uma experiência, já que a madeira não está tendo um valor muito alto, então a gente está tirando um subproduto. Essa equipe vem de fora, ela faz todo o trabalho e a gente fica com uma porcentagem do restante do trabalho deles. Além da resina, o produtor não perde a madeira, apenas muda o destino de parte da árvore. Na primeira tora, ela vai ter que ser utilizada para a madeira, para a serraria, não mais para a lâmina, como seria toda a árvore inteira. Então, da segunda tora em diante, você pode fazer lâmina, mas na primeira você vai utilizar ela, a tora mais grossa, para serrar tábua, meia tábua e pode ser até para exportação também. Agora, isso não compromete o lucro da resina, vale a pena? Eu acredito que vale a pena, pela experiência que nós estamos tendo, vale a pena porque é um subproduto, você vai ter uma renda aí por cinco ou mais anos e depois ainda você vai vender a madeira.